Sou o professor Cobrinha, vou apresentar a música Essência do Festival Canta Cerrado 2019. Queria aqui estar convidando toda a comunidade para vir estar prestigiando. O marinheiro quando entra no barco Vai logo içando a vela Capoeira quando chega na roda Logo arma o seu berimbau Violeiro quando está tocando Fecha os olhos, vem a expiração Ele imagina a morena dançando Rodando no meio do salão Arroz doce tem gosto de infância Doce de leite lembro da minha avó Que me mimava desde bem criança Tinha até apelido carinhoso Que beijo gostoso que tem minha manhinha Abraço tão bom que tem meu irmão Eu lembro do Zé lá da venda da esquina Dedilhando seu violão Cantigas de rodas já ultrapassadas Menino não roda mais seu peão Minha filha pequena já é internauta Nem conhece o que é salva cadeia Por isso esse ano é que eu fui lá na praia Pra que ela pudesse brincar na areia Fomentar brincadeira em família Arroz doce tem gosto de infância Doce de leite lembro da minha avó Que me mimava desde bem criança Tinha até apelido carinhoso Que beijo gostoso que tem minha manhinha Abraço tão bom que tem meu irmão Eu lembro do Zé lá da venda da venda da esquina Fomentar brincadeira em família 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 Fomentar brincadeira em família